Olá, muito bom dia. A redação da R. Lagos Notícias está aqui no trevo aqui da entrada de Cabo Frio, onde na manhã desta terça-feira, uma operação com policiais civis da 126 DP de Cabo Frio e policiais militares do 25º BPM estão realizando uma operação em Cabo Frio. Essa operação está sendo realizada no bairro do Jacaré, Boca do Mato, Jardim Esperança e Manuel Correia. Essa operação tem a finalidade de fazer diversos cumprimentos de mandato de prisão. Até o momento a gente ainda não tem a confirmação de quantos presos já foram cumpridos nesse mandato. É, nesse momento a situação é tensa aqui, próximo ao trevo aqui da Volks sentido a Arraial do Cabo. Tem bastante viaturas da Polícia Militar. Nesse momento a Polícia Civil e a Polícia Militar também, junto com o carro blindado, entrou nesse momento no bairro Manuel Correia. Houve trocas de tiros. Na Boca do Mato de manhã também houve troca de tiro entre os policiais e traficantes lá da área. A nossa equipe de jornalismo está aqui para poder trazer todas as informações para vocês desta manhã de terça-feira. Nesse momento os policiais estão na comunidade do Manuel Correia. Segundo as informações que a gente recebeu de moradores, houve troca de tiros lá dentro da comunidade. Relatos que foram enviados para a gente através do nosso WhatsApp que houve troca de tiros lá dentro da comunidade do Manuel Correia. A Polícia Militar, Polícia Civil e o blindado está dentro da comunidade neste momento. A operação começou no Jardim Esperança, Jacaré. Já cumpriram os mandatos nesta área e segundo as informações que a gente recebeu, essa operação foi denominada em operação urbano, onde está sendo realizada diversos mandatos de prisão contra elementos do crime, drogas, armas, entre outros delitos. A nossa equipe de reportagem está aqui para poder trazer todas as informações para vocês nesta manhã de terça-feira. R-Lagos Notícias, Jornalismo é aqui. Os policiais do GAT estão todos aqui. Nessa área aqui, para mostrar para vocês, a gente está aqui no trevo da Vox aqui, porque neste momento os policiais estão na comunidade do Manuel Correia. Os policiais civis e a Polícia Militar, junto com o blindado, que também entrou na comunidade, estão lá no Manuel Correia, para poder fazer cumprimentos de mandatos de prisões. Operação urbano realizada aí nesta manhã de terça-feira. A operação começou, era às seis horas da manhã. Uma operação conjunta entre policiais civis da 126DP e policiais militares do 25º BPM, para poder realizar cumprimentos de mandatos de prisões. No bairro Jacaré também houve troca de tiros nesta manhã. Na Boca do Mato também houve troca de tiros. A gente não sabe se no Jardim Esperança houve. A gente vai tentar levantar essas informações, porque a operação está em andamento. A gente ainda não tem muita informações desta operação, a finalidade da operação. No final desta operação, a gente vai conversar com o delegado, vai conversar com o comandante do 25º BPM, para poder saber o resultado desta operação e quantos presos houve nesta operação. Se houve armas apreendidas, drogas. A gente ainda não tem esse resultado ainda. Desta operação. O policiamento está reforçado aqui no trevo, porque neste momento os policiais estão na comunidade do Manoel Correia, realizando o cumprimento de mandatos de prisões. A gente recebeu informações através do nosso WhatsApp de moradores do bairro que estava havendo troca de tiros dentro da comunidade. Moradores relataram para a gente que estavam muito assustados com os tiroteios, que alguns foram acordados com os tiros que estava havendo dentro da comunidade. A gente recebeu informações através do nosso WhatsApp de moradores da situação que estava acontecendo lá dentro do bairro do Manoel Correia. Também lá na Boca do Mato, também lá na comunidade da Boca do Mato, a gente também recebeu informações que houve troca de tiros. Moradores também relataram para a nossa equipe de reportagem que houve troca de tiros também na Boca do Mato. Neste momento, a operação está sendo realizada no bairro Manoel Correia. Rlagos Notícias, jornalismo é aqui. Se você não conhece o nosso site, acessa lá rlagosnotícias.com.br. Acesse também nosso Facebook, rlagosnotícias. Acesse também o nosso Instagram, arroba rlagosnotícias. Jornalismo é aqui, trazendo todas as informações para vocês desta operação que está sendo realizada na manhã desta terça-feira na cidade de Cabo Frio. O policiamento foi reforçado aqui no trem. Levo da Vox aqui, porque neste momento, os policiais civis da 126DP e os policiais militares do 25º BPM, juntamente com o blindado também, entraram na comunidade do Banel Correia para poder realizarem os cumprimentos de mandatos de prisões. A operação, denominada em Operação Urbana, está sendo realizada em diversos bairros da cidade de Cabo Frio, da região dos Lagos do Rio, e em cumprimento de mandatos de prisões. Essa operação começou por volta das 6 horas da manhã, já foi realizada no bairro do Jacaré, Boca do Mato, Jardim Esperança, e agora está sendo realizada aqui na comunidade do bairro Manoel Correia. A nossa equipe de jornalismo recebeu informações através do nosso WhatsApp que no bairro Manoel Correia houve troca de tiros. Moradores relataram para a nossa equipe através do nosso WhatsApp. A gente recebeu essa informação através do nosso WhatsApp aí. Uma viatura aqui do Gat está saindo aqui, provavelmente já deve estar indo lá para o local pegar algum policial. A gente ainda não tem muita informação ainda. Acabou de sair uma viatura do Gat aqui, em direção aí, à comunidade. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. No final desta operação, a gente já deu uma nota lá no nosso site, lá, sobre essa operação que está acontecendo na cidade. No final desta operação, no final da tarde, a nossa equipe de jornalismo vai conversar com o delegado, vai conversar com o comandante, para poder saber um pouco sobre essa operação que aconteceu durante esta manhã tensa na cidade de Cabo Frio. A gente vai procurar mais informações, porque, igual eu falo, ao vivo assim, a gente chega, a gente fica sabendo de algumas informações por alto, mas depois a gente vai ter uma nota que vai trazer as informações completas para vocês aí, que estão acompanhando a gente aí nesta live aí, nesta manhã de terça-feira. Nossa equipe vai fazer toda a cobertura para vocês e vamos deixar vocês sempre informados. A nossa equipe de jornalismo da R Lagos Notícias está aqui no Trevo da Vox, onde uma operação denominada de Operação Urbana está sendo realizada na cidade de Cabo Frio. A operação foi realizada no bairro do Jacaré, Boca do Mato, Jardim Esperança e agora está sendo realizada aqui no bairro do Manuel Correia. Nossa equipe recebeu informações de moradores do bairro Manuel Correia que houve trocas de tiros na manhã desta terça-feira dentro da comunidade. no bairro Boca do Mato também houve troca de tiros. O policiamento foi reforçado. R Lagos Notícias, Jornalismo é aqui. Se você não conhece nosso site, acessa lá rlagosnoticias.com.br Acessa também nosso Facebook, R Lagos Notícias. Compartilhe nossa live aí e acessa lá o nosso Instagram, arroba rlagosnoticias. Jornalismo é aqui. Mais informações completas desta operação urbana que está sendo realizada na manhã desta terça-feira, você confere no nosso site.